Um abraço do meu pastor Isaías José da Silva, Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, Ministério da Adoração Um abraço das minhas irmãs lá, do Departamento de Mulheres, Conjunto Missionário E dizer para os irmãos que eu estou debaixo da benção do meu pastor, e é muito importante isso, né? Amanhã eu completo 45 anos de vida, 45 anos na presença do Senhor, assim eu vejo esse Evangelho Para a honra e a glória do nome do Senhor, aos 14 anos de idade eu ganhei o violão da minha avó Que hoje dorme no Senhor, não tinha o desejo, mas eu comecei a fazer a aula de violão por causa desse presente Comecei a fazer as aulas, 15 anos ganhei uma guitarra da minha mãe E nesse período pra cá eu sou diretamente envolvida, comprometida na honra do Senhor Tanto com louvor, liderança de departamento, trabalho de visita nos lares E eu louvo ao Senhor, porque até aqui Ele tem me sustentado Sem tempo de tempo que os irmãos já estão de pé, vamos ler o versículo Apenas o primeiro versículo da palavra do Senhor para os irmãos sentarem, né? Que eu sei que os irmãos estão há bastante tempo já em pé Que é o tema que foi sugerido, eu acho muito importante a gente respeitar o tema, né? Porque existe um tema que tem todo um trabalho em cima desse tema Isaías, capítulo 61, apenas o versículo onde a gente vai estar lendo E logo após os irmãos podem sentar Diz assim a palavra do Senhor Todos os irmãos com a palavra já estão conversando aí, aberto O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar bolas novas aos mansos Enviou-me a restaurar aos contritos de coração A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos mansos Amém Glória a Deus Glória a Deus Os irmãos podem tomar assento Em nome de Jesus Como eu já havia falado e a gente acabou de ler Esse versículo é muito forte Como outros também O livro de Isaías é considerado uma mini bíblia Porque o livro de Isaías tem 66 capítulos 66 capítulos E os 39 primeiros capítulos de Isaías Ele vai falar de Ele fala diretamente Deus está falando diretamente com o povo judeu Ele vai falar sobre o concerto Sobre a justiça divina E os 27 capítulos restantes do livro de Isaías Vai falar de salvação, de graça É exatamente comparado a uma mini bíblia Exatamente por causa disso Porque a bíblia nós sabemos que tem 66 livros 39 livros no Velho Testamento E no Novo Testamento 27 livros E exatamente os 39 livros de Isaías Ele também está falando diretamente para os judeus E a gente vê que muitos livros de Isaías Da palavra do Senhor Esses 39 livros Nós vemos muitas histórias que aconteceram De juízo do Senhor Personagem que falharam Personagens que foram exaltados Que foram honrados pelo Senhor Pessoas que passaram pelo fogo Passaram pela cova de leões Como nós conhecemos muito bem Que eu acho que a maioria hoje aqui é cristão Tem alguém não evangélico aqui nessa noite? Levanta a sua mão Pode ser sincero Tem alguém não evangélico? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Então todos aqui são evangélicos Servos do Senhor Então com certeza Deus vai tratar conosco nessa noite Porque quando nós falamos de missões Duas coisas nós pensamos Ou Deus vai enfatizar a salvação de almas Deus vai trazer almas naquele momento Porque missões é isso É pregação do evangelho de Boas Nova Ou Deus também vai tratar conosco Ou Deus vai despertar em nossos corações O desejo missionário Porque às vezes falamos tanto de missão Pregamos Mateus 15 Se não é isso aí por todo mundo Mas na prática temos uma dificuldade para isso Não é verdade? Eu também sou serva do Senhor Há 44 anos de vida Como eu acabei de falar aqui Mas também muitas das vezes Tropeçamos isso daí Estamos tão preocupados Estamos fazendo as festividades Que tem sido bênção Que é importante Nosso Deus é Deus de festa Ele se alegra quando nós estamos Regozijando Quando estamos assim Se alimentando Porque quem é que não gosta de uma festa? Nós adoramos Nós gostamos muito Mas muitas das vezes Ficamos tão presos a isso Dentro da igreja E esquecemos Que é na verdade O significado de igreja De dentro para fora E o pastor no início Eu ouvi bem Ele comentando Pedindo perdão aos irmãos E ao mesmo tempo falando Para os irmãos Se ver com o Senhor Pedir perdão Conversar com Deus Porque o objetivo dele Era fazer esse congresso Ali no campo Foi anunciado Foi divulgado E por motivos Que não conhecemos Não sabemos Aprove ao Senhor Que estivéssemos aqui dentro Mas Deus não vai deixar De operar Porque nós estamos aqui O importante É que esse pastor Essa pastora Esse ministério Tem o coração missionário E é isso que agrada ao Senhor Então Deus A palavra do Senhor Ela não volta vazia Ela vai cumprir o objetivo Para a qual ela está sendo designada Nessa noite Se todos já são evangélicas Com certeza Deus vai tratar conosco Sobre missões Adorador Adorador Adora e adora Não importa Adorador Adorador Além das circunstâncias Ele é adorador Adorador Adorador